A seu estilo, a presidente Dilma Rousseff joga duro com os servidores públicos federais que estão em greve. Nós colocamos a nossa proposta na mesa e não recebemos nenhuma contraproposta, nem sequer para negociar. A improvisação, a ideia que a intuição é o mais importante que a razão, tinham que estar muito presentes no filme. Bem, o risco que se corre agora é a Libertadores perder completamente sua importância. Banalizar. Virar uma taça cucaracha. Mas tá ganha. Banalizar. Boa noite. O governo da presidente Dilma enfrenta greves e paralisações generalizadas no funcionalismo público. Isso ocorre no momento em que a economia brasileira dá sinais de fragilidade. As reivindicações de aumento de civis e militares somam 92 bilhões de reais. O valor é 50% maior ao que será gasto com o funcionalismo federal neste ano, de 187 bilhões de reais. Dilma já afirmou que não se pode brincar à beira do precipício neste momento de crise. Mas não deixa de ser irônico que o governo do PT, acostumado a patrocinar essas greves quando era oposição, sinta-se pressionado agora pelos sindicatos. Ao menos sete ministérios foram afetados por greves. Saúde, desenvolvimento agrário, integração nacional, agricultura, justiça, trabalho e previdência. Outros 22 órgãos públicos também têm servidores paralisados ou trabalhando em ritmo reduzido. Não cabe a nós, servidores públicos, pagar o ônus da crise. A seu estilo, a presidente Dilma Rousseff joga duro com os servidores públicos federais que estão em greve. Nós colocamos a nossa proposta na mesa e não recebemos nenhuma contraproposta, nem sequer para negociar. Você tem um cenário de muita incerteza à frente. A crise europeia está afetando o mundo inteiro, todo mundo sabe. Todos os governos, todos os estados nacionais estão preocupados com isso. Nós estamos há quatro anos sem ter a reposição inflacionária, desde 2008. O que pode levar o governo a realmente fazer uma negociação efetiva é a greve, porque as outras táticas nós já usamos. No caso dos professores universitários, eles têm uma certa razão em estar em greve. Afinal, se você compara o salário deles com os do setor privado, os salários dos professores universitários não são tão atrativos assim. No caso da saúde, também acontece coisa semelhante. Nós gostaríamos que o governo cumprisse aquilo que faz parte do seu discurso, de que educação é prioridade, de que saúde é prioridade. Agora, se você vai olhar as demais categorias da União, Dilma tem razão. Eles são muito bem remunerados, além de terem bons salários, eles também têm aposentadoria integral e têm estabilidade no emprego. Até dia 31 de agosto, o governo tem que mandar o orçamento para o Congresso Nacional. E nesse orçamento tem que estar previsto os aumentos que são demandados pelos servidores. A gente fez uma negociação tentando antecipar esse prazo para 31 de julho. E também, se for necessário, avançar por agosto, aí sim com um limite de 31 de agosto. Se o governo só apresentar uma proposta no dia 31 de julho, até lá nós já vamos ter 43 dias de paralisação. Mais cedo ou mais tarde, como eu já disse, Dilma vai ter que enfrentar esta realidade. E ela sabe que existirá, no ano que vem, um certo espaço fiscal no orçamento para atender, em parte, os peitos dos funcionários públicos. 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, também será um dia inesquecível para os corintianos, que conquistaram pela primeira vez a Copa Libertadores da América. A dúvida agora é se a torcida deixará definitivamente para trás a eterna fama de sofredora. O risco que se corre agora é a Libertadores. Para eles perder completamente sua importância, banalizar, virar uma taça cucaracha. Porque, afinal, os não corintianos exigiam muito mais dos corintianos que a ganhassem do que, propriamente, os corintianos faziam questão. Mas tá ganha, né? Há quem diga que acabou o motivo de chamar corintiano de sofredor. Na década de 70, não se falava em Libertadores lá no Corinthians. Em 80, também não. Nessa época, o Corinthians montava time para ser campeão paulista. No final da década de 80, o Corinthians começou a procurar ganhar título brasileiro. E aconteceu na década de 90. Quando também, aí sim, o Corinthians começou a buscar a Libertadores. Eu me recordo que, como torcedor, nos irritava muito o Corinthians ter que largar um paulista para jogar a Libertadores. Olha como as coisas mudam. Por quê? Estraga, cansa o time, machuca. E a gente queria ser campeão aqui. Então, o Corinthians começou a buscar a Libertadores, depois que outros grandes clubes daqui buscaram. E o Corinthians enxergou a importância, o êxito. Mas isso de achar que corintiano não vai sofrer mais, até na noite santa do 4 de julho, corintiano sofreu, pelo menos os que estavam fora de estado. Porque enquanto tinha corintiano dentro do Pacaembu, torcendo e festejando, lá fora tinha torcedor apanhando de policial despreparado. Arrepia, saqueiro. De par a saqueiro. Está dando o meu que eu queria! Sai, sai, sai! Eu não fiz nada, amor! Abre, abre! Ae! 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 Em nota, a polícia militar afirmou que usou a força necessária para restabelecer a ordem pública e que interveio para coibir atitudes perigosas de alguns torcedores. Olha essas pinturas! Olha, olha, olha pra elas! Você vê um retângulo escuro, sim, uma abertura, uma passagem, mas também pode ser uma boca escancarada, deixando passar um grito silencioso de alguma coisa primitiva, violenta, mas real! A gente esteve no Teatro Gel, que é um novo teatro aqui de São Paulo que está sendo aberto pela peça Vermelho, produção do Antônio Fagundes. É uma peça que trata da criação artística a partir de um personagem, que é o Mark Rotko, que é um pintor do expressionismo abstrato. Ele pega exatamente esse momento do Rotko, que é um momento de crise realmente muito grande dele, onde ele já é uma pessoa famosa, já é uma pessoa reconhecida, já tem quadros dele no MoMA, e ele é encomendado para fazer nove murais para o edifício Sigran, no Foscismo, daquele restaurante. E ele devolve o dinheiro, que era uma fortuna na época, e fica com as telas. De certa maneira, a peça, com esse momento, ela pronuncia a morte do Rotko anos depois, porque todas as pinturas que ele faz ele deixa guardadas, anos depois ele entra em contato com a Tate Gallery de Londres para expor lá essas pinturas que ele havia escondido do mundo. Aí quando vai abrir a exposição, ele se mata no dia da abertura da exposição. É uma surpresa esse suicídio, porque ele estava muito bem, estava vendendo muito bem, é o pintor mais importante do mundo. Então, eu acho que juntou aí uma série de fatores que fizeram a vida dele ficar tumultuada. Do que ela precisa, do que ela precisa, do que ela precisa. Vermelho! Eu não estava falando com você! Nunca mais faça isso! Nessa peça, o Antônio Fagundes divide o pau com o filho, o Bruno Fagundes. É a primeira vez que os dois estão juntos em cena. O que me deixou mais surpreso, no bom sentido, com o Bruno, foi descobrir nele um profissional tão apaixonado por teatro quanto eu sou. E isso espelha a relação do Rotko com o assistente. O Rotko é um pouco mais irracível, digamos assim. E a relação deles não é uma relação muito sutil, né? Ela é bastante tumultuada na peça, né? A gente até brincava durante os ensaios, que era muito bom que a gente tenha uma relação muito harmoniosa, eu e o Bruno. Então, é muito bom, porque a gente pôde brincar realmente com isso, né? Eu imagino uma outra relação de pai e filho mais tumultuada e ia criar problemas psicanalíticos bem graves aqui, nesse espetáculo. Trabalho pra você há dois anos, oito horas por dia, cinco dias por semana, e você não sabe nada a meu respeito. Já me convidou pra jantar alguma vez? Ou passar na sua casa? O que eu deveria? Você sabe que eu sou um pintor, não sabe? Eu acho que eu sei. Não, me disse. Você sabe que eu sou um pintor? Sei. Já pediu pra ver uma pintura minha alguma vez? O que eu deveria? O Walter traz um pouco disso. O filme é um pouco mais frenético do que os filmes do Walter. É o quarto filme de estrada que eu faço, né? Porque você tem até a estrangeira, eu acho que pode ser considerado o primeiro, e finalmente na estrada.